Diz que combinei com a minha tiger pretona Os draki da quebrada hoje tá tirando onda Resenha com os bom e os menino voa E o fazendeiro trouxe um quilo de ideia boa Na selva de pedra to esticando com o rubu E agora ta fácil elas me chamar de amor Calma, calma coração, dá um break na emoção Eu quero as interessantes não as que querem meu cifrão Calma, calma coração, dá um break na emoção Eu quero as interessantes não as que querem meu cifrão Então, bailão, girou o mundão Elas querem ficar online com papai de foguetão Então, bailão, girou o mundão Pra montar o meu foguete elas comem na minha mão Então, bailão, girou o mundão Segura que é o Vitinho e o Marquinho sangue bom DJ Marquinho segue bom, tá nesse pique Diz que combinei com a minha tiger pretona Os draki da quebrada hoje tá tirando onda Resenha com os bons e os menino voa E o fazendeiro trouxe um quilo de ideia boa Na selva de pedra to esticando com o rubu E agora ta fácil elas me chamar de amor Calma, calma coração, dá um break na emoção Eu quero as interessantes não as que querem meu cifrão Então, bailão, girou o mundão Elas querem ficar online com papai de foguetão Então, bailão, girou o mundão Pra montar o meu foguete elas comem na minha mão Então, bailão, girou o mundão Segura que é o Vitinho e o Marquinho sangue bom DJ Marquinho segue bom, tá nesse pique Yeah,ubby! Minhaング Minha RM Minha corners Legendas por T essere